Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo muito especial que é pra falar pra vocês do concurso cultural que vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo que é pra comemorar os dois anos do canal agora nesse mês de novembro é o mês de aniversário do canal que foi quando eu criei então eu resolvi dar uns presentinhos pra vocês é uma coisa simples, mas vai ser legal e aí pra você participar como vai ser? você vai ter que ser inscrita no canal escreve aqui no comentário porque você merece ganhar o prêmio e porque você gosta do canal qual que é o vídeo que você mais gosta o que você mais gosta aqui no canal e aí no final do mês de novembro eu vou sortear então aí eu vou sortear no final do mês e vou mandar o prêmio pra pessoa que for a ganhadora então lá eu vou mostrar pra vocês o que são os prêmios porque é uma das coisas mais importantes que eu mais queria mostrar nesse vídeo então vão ser algumas coisas não vai ser uma vai ser coisas simples mas não coisas que eu gosto vão ser dois tipos de coisas que eu gosto muito então eu quero que vocês também possam usar e gostar então a primeira coisa é essa máscara preta que é a removedora de cravos que eu gosto muito de usar eu tenho várias isso aqui é muito bom pra remover cravos eu gosto muito faz bastante tempo que eu uso e aí eu exibiu sortear vocês com duas unidades dela e é muito legal é muito bom e eu acho que tem um super efeito outro tipo de produto que são batons que é uma coisa que eu gosto muito vão ser sete batons são cinco de uma coleção e duas de outra e porque assim eu falo muito dessa marca aqui no canal vocês já sabem como é a caída de 500 de eu falar de aqui nos comentários que eu gosto muito dessa marca os batons são maravilhosos eu amo eu tenho muitos e muitos e é assim que eu lançar mais eu vou comprar mais enfim então vamos lá são os batons queen então ó são essas cores que eu vou sortear pra vocês que eu vou dar de prêmio pra vocês então eu vou mostrar pra vocês agora cada uma todas essas cores que eu vou mostrar pra vocês eu tenho então eu sei da qualidade eu sei como que é então eu quero que vocês usem uma coisa que eu gosto muito os dois primeiros batons que é da primeira coleção é o número sete e o número dois é um rosa e um roxo muito bonito aí depois é a cor vinte e quatro que é um nude bem clarinho depois a cor vinte e cinco que é um marrom escuro que eu tenho amado usar a cor vinte e seis que também é um marronzinho meio vermelho eu já mostrei esses batons em vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o número vinte e sete que é um tom de marrom que eu amo usar que tem muitos vídeos que eu já usei esse batom que eu gosto muito e o vinte e oito que também é um nude bem clarinho então são essas cores se vocês quiserem ver como que é o swatch delas tem um vídeo de batons queen acho que deve ter dois vídeos se eu não me engano que é da coleção antiga e da coleção nova então é só vocês procurarem aí eu vou deixar aqui no box de informações e aqui no card também não sei se é esse aqui se é aqui não lembro agora mas está aqui um dos dois lados aqui então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu espero que bastante gente participe e lembrando vou lembrar de novo as regras para ninguém não ser sorteado por conta de deixar de fazer alguma coisa nas regras então as regras são ser inscrito aqui no canal comentar aqui abaixo o que você mais gosta no canal e porque você merece ganhar então deixa tudo aqui nos comentários que eu vou adorar saber e aí a partir desses comentários que eu vou fazer o sorteio da pessoa e depois eu vou entrar em contato com ela e para ficar mais fácil também depois eu vou se inscrever porque você merece ganhar e o que você mais gosta no canal coloca o seu e-mail porque aí eu entro em contato com você para poder ficar mais fácil para passar o endereço para eu mandar tudo certinho tá então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que bastante gente participe então é isso eu espero vocês no vídeo final que eu vou tentar gravar um vídeo para mostrar para vocês o resultado tá para não falar que eu fiz errado e tudo mais então eu vou gravar quando for sortear então é isso clique em gostei se inscrevam no canal não se esqueçam de comentar aqui abaixo tudo o que eu falei para vocês e eu espero vocês no final do mês que vem com o resultado então até a próxima vídeo tchau